A paz do Senhor a todos, boa noite, estamos iniciando o profissional da meia-noite. Trago para a leitura de hoje, Salmos capítulo 23, versículos 1 e 2, que nos diz assim a palavra de Deus. Este Salmo de Davi traz uma interessante imagem de Deus como pastor do seu povo. Nesta comparação, o Senhor não somente cuida do sustento, da provisão, e socorre como também guia e conduz o seu rebanho no melhor caminho. Esse cuidado gracioso de Deus é o que todos os seus filhos podem desfrutar diariamente, se confiarem nele como Senhor. Deus não abandona seus filhos nos tempos difíceis, assim como um pastor bondoso não deixa suas ovelhas desamparadas, perdidas, com sede ou fome. Jesus Cristo é o bom pastor. Ele deu sua vida por nós e quanto nossas demais necessidades, certamente também as suprirá. Siga, confie no bom pastor. Primeiro, creia em Jesus como seu guia e provisor, provedor supremo. Todo o resto, as suas forças, a sua vontade, o seu emprego, sua situação financeira e secundária. siga somente onde Deus lhe guiar. Segundo, ore quando não tiver clareza da direção, por isso lhe orientará. Terceiro, leia essas passagens relacionadas e reflita no cuidado do Senhor. Quinto, Deus, pastor. Está em Isaías, capítulo 40, versículo 11. Hebreus, capítulo 13, versículo 20. E Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Sexto, polvo, ovelhas. Está em Pedro, capítulo 2, versículo 25. Sétimo, Deus sustenta. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Amém, irmãos? Oremos nesta hora. Repita essa oração junto comigo. Senhor Deus, Tu és o meu bom pastor. Por isso creio que nada me faltará. Guie a minha vida pelos Teus caminhos e não permita que os meus pés se afastem da direção certa. Ajuda-me a compreender as orientações da Tua Palavra e a permanecer sendo ovelha, unida do Teu grande rebanho. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Vamos agora, irmãos, orar, pedir ao Senhor pela nossa noite, né? Amado Deus, querido Pai, louvado, glorificado, santificado, seja sempre Teu santo nome em nossas vidas, Pai. Queremos agradecer a Ti, Senhor, meu Deus, pelo amor tão grande que o Senhor tem por nós, ó Deus, pelos cuidados, Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas, meu Deus. Pai, amado, Pai querido, agradeço a Ti, Senhor, meu Deus, porque o Senhor, meu Deus, nos chama de filhos, Pai. Mesmo sem merecermos, Pai, o Senhor nos ama. O Senhor está sempre pronto a nos abençoar. Obrigado por tudo, meu Deus. Pai, oro a Ti, Senhor, meu Deus, por todos aqueles que estão precisando do Senhor, meu Deus. E olha que esse mundo, Senhor, o povo do Senhor, meu Deus, estão todos necessitados, Pai, do Teu socorro, meu Deus, do Teu amor, meu Pai. Ó Deus, da Tua misericórdia, meu Deus. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, meu Deus, para aqueles que estão nos hospitais, para aqueles que estão nos asilos, presídios, orfanatos, crianças, Pai, inocentes, meu Deus, que sofrem nesse mundo, Senhor, que o Senhor coloque as Tuas mãos de poder em cada inocente, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, abençoa os moradores de rua, Senhor, mandando anjos do Senhor para estar ajudando, Pai, esses moradores de rua, meu Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus, cada gestante, Pai. Abençoa, Senhor, meu Deus, aqueles, Pai, que estão desempregados, meu Deus, que estão precisando de uma porta aberta pelo Senhor, meu Deus. Só o Senhor pode, Pai. Só o Senhor tem poder, Senhor, para nos ajudar em tudo, meu Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus, o nosso governo, Pai. Abençoa, Pai, ó Deus. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, Pai. Ajuda-nos sempre, meu Pai. Fica conosco. Pedimos a Tua presença, Pai, sempre em nossas vidas, meu Deus. Pai, eu peço a Ti pelo projeto Marca da Promessa. Que o Senhor possa abençoar este projeto, Pai, enviando anjos do Senhor para prestar ajudando, abençoando este projeto que é tão somente do Senhor, meu Deus. Abençoa a vida e saúde do irmão Marcio, Pai, a família, o lar. Abençoa tudo o que a Te fizer, Pai, que é para a honra e glória do Teu nome. Pai, eu oro a Ti, Senhor, por todos os irmãos, ó Pai, que estão orando junto comigo. Eu peço saúde, Pai. Eu peço livramentos, eu peço proteção, eu peço paz, meu Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um conforme a Tua vantagem e o Teu querer, meu Pai. Ó Deus, oramos agora também pela nossa noite, Pai. Pedimos a Tua presença conosco, meu Deus, que o Senhor esteja sempre conosco, Pai. Abençoe nosso sono, nossos sonhos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, sempre com a Tua presença, Pai. É a oração que te fazemos agora e sempre, no nome santo, poderoso de Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. Amém.